É o solo debaixo e o trio de cima, velho. Tá, calma. Dei 100 no cara do high? Vamos, vamos. Mateu do low. Mateu low, mateu low. 2x2. Deu menos 100. Em cima. Ai, caraca. Nem. 74 white. Ok. Comigo, comigo. Ai, nice, carai. Let's go. Amassaram, velho. Caralho, como...